Olá, eu sou o Vitor Drummond e eu vou sempre trazer novidades aqui do Reino Unido, esse país incrível para você, com aplicações práticas para o seu dia a dia. A gente está aqui no meio de um cemitério, um cemitério medieval de centenas de anos e aqui atrás de mim tem uma pedra e um túmulo que serviu para enterrar centenas de pessoas durante a Peste Negra, que foi uma grande doença que aconteceu aqui na Europa. Por exemplo, essas pessoas aqui enterradas, só nesse pontinho tem quase 200 pessoas que foram enterradas em 1665. Se a Peste Negra foi uma grande peste que dizimou quase toda a Europa, o que seria a doença dos tempos modernos do século 21? Tem tantas doenças novas, você tem hepatite, você tem HIV, você tem ebola, você tem uma porção de vírus que surgiram, a própria depressão como um sintoma dos tempos modernos, uma doença que começou lá no século 20, mas o que você arrisca que seria a doença ou o processo que mais mata pessoas em tempos modernos? Eu arriscaria dizer que é a intolerância. A intolerância que tem dividido os povos no Oriente Médio, que tem dividido no Ocidente católicos e protestantes, que tem dividido em alguns países, como o Brasil, pessoas que votam no atual presidente e pessoas que não votam no atual presidente. A intolerância que tem colocado pessoas que são heterossexuais contra pessoas da comunidade LGBT. E essa intolerância gera violência, essa violência gera notícias absurdas e horríveis que a gente tem visto na imprensa internacional, do mundo inteiro. Então eu arrisco dizer que não é a Peste Negra, não é nenhuma doença atual que mais mata as pessoas ou que separa as pessoas ou que acaba com a sociedade em tempos modernos. A intolerância é a intolerância. A falta de respeito, a falta de empatia, a falta de vontade e de interesse é entender e respeitar o espaço do outro. Pense sobre isso, mais tolerância, mais respeito, mais amor e mais inclusão. É só o que a gente precisa. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.